Fala galerinha do youtube, muito boa tarde aqui quem fala é Renato jogando com mais um vídeo de Dragon Age of Play 4, vamos seguir na história Vamos ver se a gente vai ter que ir para aquele elevador ali né, para ir para o outro andar Fui pela parte mais difícil, me machucar é claro, não tem graça Troquei de máscara porque essa daqui é elmo aqui Tem mais... Não posso falar O que é que é a alavanca? Tem mais... no que é o nome? Meu Deus, é tudo caindo Poxa, isso que vai falar agora Só sei que o elmo tem mais defesa que o anterior Pronto, explicado A noite que eu estava no comentário Poxa... Ih, rapaz aqui é a escuridão é amanhã, como é que a gente vai iluminar aqui a situação? Explore as cavernas esquecidas, como é que é o mapa, para cá, para o baixião dos O que foi aquilo? 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 Alguém se moviu, lá, acolhe uma torca. Então eu posso ver o que está chegando? Opa, a jornalizinha olhando ali, hein? Olha lá. Olha o cachorro. Olha lá. Olha lá. Fiquei juntos. É fácil ficar perdido aqui. Nós já passamos por as ruas profunda. Como você pode ver? É azul azul. Eu consigo sentir isso. Olha lá. Olha lá, olha lá. Tem vários olhares aqui já, ó. Tem um ali, dois, três. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Ren! Ficou muito bem. Não! Então, eu acho que vai dar um tiro. A hora guardadinha a cala aqui, umas abelitas Eita, tá ficando ver isso, mano. Você merece o melhor. Ren nunca queria essa vida. Ele era um cobreiro. Um bom. Ele se juntou com a legião para pagar o seu pai. Isso mantém a sua mãe e irmã de perder a sua casta. Os pobres e desesperados aqui frequentam se sacrificam para o futuro da família. Ren era um bom homem. Nós vamos honrar o seu sacrificio. Ele sempre parecia... indestrutável. A sangue de esses guerres... Há um lerium cruzado direcente em ese muro. E é... conectado com a piel. Não é possível retirar... mas eu sei o que nós encontrarmos dentro. Estes são com os atos. Ren was morta pela nossa própria forma. Ué, tudo que é que são à noite? Apenas violência. Eu não vou deixar Ren assim. Devemos retorná-lo para a batalha. Tras-tonshá-zá-róhka. Eu vou ver isso, Ren. Eu prometo. Caraca, será que são lá mais corrompidos, igual os guerreiros, então? Qualquer coisa que está entre nós e o Titan vai se desagradar. É... Fim de uma sangue. O que acontece agora? É... Eita! Ah... Ah, eu falei... Que ela de uma sangue velha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu entendi o seguinte, se eu coloco o meu direcional analógico R3 para a direita, ele dá essa crise. Ah, parou. Quando eu fixo ele para a direita, ele curva, agora ele parou. Ele dá crise, só por que eu avisei. Ah, quando eu boto isso aí, quando eu boto para a direita, ele dá crise. Ah, parou. 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 O que é isso? O que é isso? Opa, uma engrenagem ali, uma engrenagem vizinha. O que é isso? 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 Eu posso ouvir a renais. Vamos continuar a seguir. Se mais dessas memórias existem, eles podem ter as respostas que precisamos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha... O que é isso? 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 Eu não estava conseguindo ir nesse dia, nesse dia eu venho e saio em trás dele. o 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